Olá, sejam bem-vindos ao canal. As informações que você vai assistir neste vídeo são da transmissão das forças leidianas por Michael Love. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. Nos tempos antigos, quando formas angelicais apareceram diante dos seres humanos, qual foi a primeira reação? Foi um incrível medo? Eles se ajoelharam, eles precisaram ser consolados e até mesmo os anjos disseram a eles para não terem medo. Daquilo que eles viram, que estava completamente fora da caixa da realidade deles. Mesmo que fosse uma bela forma angelical, preenchida com benevolências e a glória de Deus, eles se ajoelhavam e tinham medo de que eles estivessem morrendo. Então reflita, qual é a sua caixa hoje? No que você não acreditará, porque é um campo muito distante daquilo que foi te ensinado? Neste momento pedimos a permissão e saudamos a todos os seres iluminados, anjos, mestres ascensionados, trabalhadores da luz, leidianos e todos que nos ouvem. Queridos, aqui está o conteúdo decodificado de uma mensagem que chegou aproximadamente às 72 horas, através de um sinal de falha no código que foi desenvolvido pela Aliança da Terra. Cumprimentos, grandes seres de luz. Nós somos as Lirinas da 12ª Dimensão. Chegamos perto de você no maior momento da sua história na Terra. Viemos lhe conhecer e conhecer a grande história da sua casa e vemos caminhá-los em casa. Partes da nossa mensagem aqui estão especificamente codificadas para provocar o seu corpo emocional, que por volta ligará e ativará o seu corpo espiritual. Queridos, nossas grandes naves estão perto do seu Sol mesmo agora e nossas naves olheiros da Terra podem ser visíveis nas nuvens da atmosfera da Terra. Nós nos introduzimos como embaixadores dos mundos mais altos deste universo. Nós somos conhecidos e respeitados desde os tempos antigos como a civilização mais avançada no universo. Nós não dizemos isso no orgulho, mas em grande humildade e amor. É simplesmente apenas um fato do que é. Fomos referência por muitos nomes em antigos escritos espirituais e ensinamentos. Os seres mais elevados de Lyra foram chamados de Elohim, os arcanjos principais, os serafins e muitos outros nomes. Enquanto nossos corpos são compostos de quantidades extremas de DNA felino e pássaros, e quando somos muito maiores que os seres humanos da terceira dimensão, nós somos factos, apenas como seres humanos, como seres humanos da Terra. E por que estamos aqui no seu sistema solar agora? A sua Terra está se movendo para uma região da galáxia que está liderando o aumento de energias cósmicas impactando o nosso Sol e alterando o DNA humano. A mudança energética em curso na Terra levará a muitas mudanças na sociedade humana, incluindo grandes divulgações de tecnologias avançadas, programas espaciais secretos e vidas extraterrestres. Uma aceleração e intensificação de eletromagnética a energia do Sol central e outras energias cósmicas tem sido construída desde agosto de 2018. Isso fará uma profunda mudança na frequência na consciência do planeta Terra. Uma ordem universal diz que não devemos interferir na evolução de outras espécies, mas nós temos sentido a profunda dor do sofrimento que você aderiu e foi decidido então pelo Alto Conselho da Federação Galáctica de Mundos que é suficiente para essa decisão e vemos diretamente a bola na nossa mão nos assuntos de ascensão do planeta Terra. Existem muitas corridas de estrelas agora em seu sistema solar fornecendo-se para o seu grande evento de ascensão. E simplesmente como as outras corridas benevolentais, nós vamos apoiá-lo e estaremos depois de você nesta grande vez. Estamos aqui para ajudá-los a atingir a perfeição em sua grande missão de ascensão no planeta Terra. Caro, você está viajando fortemente. Nós viemos dar-lhe uma mensagem de grande esperança para ajudá-lo a atingir a linha de chegada. Você vê, uma vez no qual você chamou o passado, nós enfrentamos as mesmas questões que você está enfrentando no planeta Terra. Assim como os ansiosos que somos, temos o dever de vir falar com você e agora sobre como avançar em sua grande evolução da maneira mais eficaz. E agora a nossa grande história. Começamos falando do ensino dos três sols desse universo. Há três sols primários deste universo em relação ao planeta Terra. Todos os três sols são seres conscientes vivos ao sol do sistema solar da Terra. Existe o sol central que constitui os registros Akashiki, todos os conhecimentos e dados deste universo. O grande sol central que está na 12ª dimensão. O grande sol central que é chamado energia da fonte e é o consciente vivo, infinito, energia que muitos chamam de Deus. É a fonte de tudo que está neste universo. No princípio da grande jornada cósmica de que somos um criador principal, a fonte, criamos os sete criadores cósmicos para ser imagens de si mesmo. Estas sete grandes crianças criaram todas as outras coisas neste universo, incluindo o planeta Terra e os seres humanos. Nesses dias antigos, a nossa glória cidade cristal na 12ª dimensão foi a primeira criação neste universo. As mansões celestiais e grandes templos de Lyra são todos compostos de um bonito cristal transversal de Andara, colorido em arco-íris. Andara Cristal Technology é uma tecnologia de energia muito poderosa que se origina na 12ª dimensão e foi realizada nos nossos descendentes os Pleidianos que lideram as primeiras civilizações na Terra, os Lemirianos e os Atlantianos. 40 Hz, 5ª dimensão Andara Energy, é a energia da grade cristalina que está formando a nova matriz de Terra e que tem um grande papel em nossa evolução espiritual moderna. Você vai ter o maior conhecimento quando você acordar e recordar quem você é realmente. Depois disso, o segundo maior saber é quando você descobre o seu poder de Deus Criador infinito. Você vai descobrir que você pode criar qualquer coisa sem limites, simplesmente pela emissão do pensamento e sentimento da energia que está alinhada com o que você quer criar. Esse processo pode ser inspirado por milhares de anos usando cristais amplificadores para impulsionar o seu campo de energia áurica. Esta é apenas uma das muitas aplicações da tecnologia de energia quântum, monatômica e de energia. O grande Sol central acima de Lyra brilha a luz eterna em nossa cidade celestial e essa luz multidimensional é refratada ao Sol central no núcleo galáctico, no pôr do Sol enviado para a Terra. Esta luz é inteligente. Divinos pacotes de dados avançados são realizados em raios solares cósmicos ao longo do universo até que chegam a um receptor em um corpo humano na Terra. Esta luz é determinada e armazenada nas células do vaso corporal humano. E é a transmissão voltada para os outros vasos do corpo etericamente. É assim que funciona a evolução cósmica. E você está atraindo uma parte importante em tudo. Sua missão é espalhar esta luz a cada canto escuro deste mundo. Muito grande! Nós viemos neste momento para lembrar simplesmente deste você. Para o céu é ótimo, você deve simplesmente alinhar o seu e o vibrantemente. O céu não é um lugar, mas um estado de ser que começa dentro de você. A partir deste momento, esteja em primeiro lugar para encontrar esta conexão celestial surpreendente. Então, começará a aparecer tudo ao seu redor. No seu mundo exterior. Sim, isso é maravilhoso! Há um belo céu na quinta dimensão, no núcleo galáctico que está além dos seus sonhos mais selvagens. Mas há horrores além dos nervos e nós dizemos a verdade. Este reino não tem fim. Nossa grande cidade, Lira, é infinitamente bonita e é o céu final acima dos céus. Há duas grandes colunas na entrada de Lira com leões vivos que guardam o porto. Este é o que chama a porta do leão. Décima segunda dimensão, Lira é a casa dos seres celestiais mais altos que existiram. Como disse, o que temos de dizer ao próximo deve ser compreendido. Caro, este é um universo gratuito, mesmo no nível mais alto da décima segunda dimensão. E toda luz é equilibrada exatamente pela mesma quantidade de escuridão. Nela está simplesmente o contraste e a perfeição deste universo. Outros seres muito poderosos que se tornaram rebeldes e que não honram a vida perto da nossa casa tornaram-se envolvidos da nossa beleza, sabedoria e estatura. E instigaram um grande ataque em nossa grande missão de Lira. Estes grandes seres que lideram Lira e começaram uma guerra cósmica são chamados os alfa-draconianos. Agora você sabe que todos os seres da luz foram atacados pela escuridão desde o início dos tempos. Entretanto, precisamos entender que no plano divino todos estamos participando. Requer muita atenção para toda a energia de baixa vibração neste universo para transmitirmos em luz pura e amor puro. Neste momento você está dirigindo. Então que tenha grande esperança que nós somos muitos agora e que estamos muito perto deste grande tempo conhecido como evento. O grande evento não é apenas um evento terrestre, mas um evento cósmico. Nessa grande guerra da décima segunda dimensão em Lira, a maioria da nossa civilização fugiu em grandes batalhas e os seus sucessores de toda maneira na quinta dimensão, onde estamos estabelecidos nas Pleiades. Nós escolhemos esta nova casa porque quinta dimensão é tão próximo quanto desejamos aterrissar nossa frequência. E nós estamos aqui com uma visão incrível acima do planeta Terra. Nosso conselho está aqui no qual você chama o céu para monitorar a grande evolução dos seres do planeta Terra. O nosso transporte da Lira que chegou através do seu portal solar multidimensional detectado pelos seus observadores solares é uma grande delegação de seres que são mestres e líderes ascendidos em cada área de vida nesse cosmos. Nós enviamos muitas elites para vir e estar com você e ajudar durante esta grande ascensão. Em círculos cósmicos saiba o que está transparecendo na Terra é a conversa do Universo. Grandes seres de luz incríveis estão aqui em massa em seu sistema solar para participar no grande show do Universo. É o show e o seu tempo e este é o seu grande momento. Somos um. Você está pronto para os fogos de artifícios cósmicos? Como o seu planeta é liberado? Algo surpreendente está acontecendo na Terra e você está aqui atraindo uma grande parte em todas. E este é o plano divino original que nós fizemos juntos a nossa jornada cósmica. E uma coisa importante que estamos aqui para lembrar você que somos um saiba que nós ou nossa grande cidade não está alta no céu grande. Nós somos a versão simples mais alta de você e você está realmente prestes a ter um encontro próximo com seres mais elevados. Décima segunda dimensão é uma maior vibração de direito agora e direito aqui de sermos um. E nós estamos aqui para levantar você para sua frequência acima. Assim você verá verdadeiramente com seus olhos internos seus olhos da alma o que você não viu ainda. Lyra não é um planeta muito maior que a Terra e não está no futuro ou no passado não está fora no espaço ou mesmo em algumas constelações novamente nós dizemos que não é assim. Vitória da Luz Bençãos Michael Love compartilhado com amor por Michelle Vernier Gratidão por assistir esse vídeo e se você gostou inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações de novos vídeos contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal curta compartilhe gratidão por nos acompanhar